Eu Fui Embora Do meu coração Renascerá Tic-tic-tac do meu coração Renascerá Timbalada é semente de um novo dia Não veste sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas com você eu vou Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel Toda a sua beleza feita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Fala pra lá na cama, lhe chamar de amor Fazer minhas poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor É só me chamar Que eu vou Amor É só me chamar Que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com o seu beijo, espero amanhecer Tu levas as palavras solta pelo ar Que eu quero ter namorado Amor Do tic-tic-tac do meu coração Renascerá Do tic-tic-tac do meu coração Renascerá De malada é semente de um novo dia Nordeste sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas de você eu vou Te eu quero ter namorado Amor Te eu quero ter namorado Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel Toda a sua beleza feita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola, blala na cama, lhe chamar de amor Fazer-me poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor, é só me chamar Que eu vou Amor, é só me chamar Que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com o seu beijo, espero amanhecer Que eu levo as palavras, solta pelo ar Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Amor Que eu te bander 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 Preta Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Amor Eu quero te namorar, amor